A construção do nosso programa na área de economia, ele vai ter um único objetivo, diminuir as desigualdades sociais do nosso país. A gente quer diminuir a distância entre o mais rico e o mais pobre e, principalmente, tentar fazer com que as pessoas, com que a classe política, principalmente, acorde para a realidade de que o pobre não é o problema, que colocar dinheiro na mão das pessoas mais carentes, das pessoas mais acessitadas, não vai quebrar a economia. Existem dados que mostram que teve um aumento de mais de 100% na arrecadação de tributos oriundos do auxílio emergencial. Eu costumo dizer o seguinte, pobre não poupa e não poupa não é porque ele não quer, é porque ele não pode, é porque ele tem necessidades muito urgentes. Então, a pessoa mais carente, ela não coloca dinheiro debaixo do colchão, ela não coloca dinheiro na poupança, ela não investe na Bolsa de Valores, ela gasta e, quando ela gasta, ela movimenta a economia. Ela fomenta todos os setores. Então, a questão é inverter essa lógica e entender que colocar o dinheiro na mão dos mais pobres não é gasto, é investimento. E a gente vai provar que isso é possível. Então, quer dizer, a sua defesa durante o processo de prorrogação do auxílio emergencial, que ele se mantivesse em 600 reais, essa é uma proposta que a gente pode ver num eventual governo de Anones, um auxílio emergencial, auxílio Brasil ou Bolsa Família, qualquer que seja o nome que venha a ter, de aproximadamente 600 reais? Essa não é uma proposta, essa é a principal proposta. Porque essa proposta, quando você coloca dinheiro na mão das pessoas, principalmente na mão de quem está passando fome, você leva dignidade, você leva esperança. E aí, vou repetir o que eu acabei de dizer, para frisar, você está ajudando todos. Ah, mas você não tem que olhar só pelos mais pobres, você tem que olhar pelo comerciante, pelo pequeno empresário. Esse dinheiro não vai para debaixo do colchão, como eu coloquei. Esse dinheiro vai entrar na economia, ele vai girar. Claro que não é só isso, mas essa é, vamos dizer assim, o principal mote da nossa campanha vai ser esse. Nós vamos estabelecer no Brasil um programa de renda mínima. Aí, de novo, vou te dizer, já tem os detalhes? Já tem quantas famílias serão beneficiadas? Você já tem qual o valor exato? Não, ainda não. É isso que a gente está construindo. Eu quero apresentar isso com solidez, com responsabilidade, para não ficar aparecendo mais uma medida populista, como a gente já viu aí. Eu fiz um debate com um economista muito bem conceituado, que é do Instituto Fiscal do Senado, o Felipe Salto, no final do ano de 2020, a gente fez um debate sobre o pagamento do auxílio emergencial e acabou que no final não virou um debate, porque a gente convergiu na maioria dos pontos. E, de forma resumida aqui, a gente fez quase duas horas de debate, mas, de forma resumida aqui, o que a gente convergiu no debate foi o seguinte. Precisa ter responsabilidade fiscal, precisa cortar gastos, precisa cortar privilégio para colocar o dinheiro na mão dos mais pobres, porque vai fomentar a economia, a roda da economia vai girar, então é possível cortar. Alguns falam em corte de gastos, outros falam em colocar dinheiro na mão dos mais pobres, mas ninguém une os dois. Você corta os gastos, você cumpre meta, você tira privilégio, não só de político, porque fala muito de privilégio político, mas ninguém vale tirar privilégio, por exemplo, do judiciário. Você tira privilégio e coloca esse dinheiro na mão dos mais necessitados. Na época do debate em relação ao pagamento do auxílio emergencial, a gente apresentou N propostas, encaminhei para o Ministério da Economia, entreguei para o ministro Paulo Guedes, mostrando de onde ia tirar o dinheiro. Mas é mais fácil chamar alguém que faz essa proposta que eu estou fazendo aqui de populista, do que debater comigo e me provar que não tem de onde tirar esse recurso. Eu já apresentei N propostas mostrando que é possível. Agora eu devolvo o desafio para aqueles que dizem que isso é uma medida populista, que isso é uma medida para ganhar voto. Assim como me desafiaram a mostrar de onde eu ia tirar o dinheiro, eu desafio aqueles que criticam essa proposta a debaterem comigo e me provarem que não tem de onde tirar esse dinheiro. Deputado, a sua orientação ideológica é uma questão ainda, é uma dúvida que o mundo político ainda se coloca. O senhor foi filiado ao PT por aproximadamente 10 anos, que é um partido de esquerda. Depois o senhor foi filiado ao PSC, que é um partido mais ligado à direita. Hoje o senhor é filiado ao Avante, que é um partido que está se reformulando. Como é que o senhor se define do ponto de vista político ideológico? Guilherme, nenhuma ideologia dá conta da realidade. A ideologia no campo teórico é maravilhosa, ela deve existir nos ambientes acadêmicos, ela deve ser fruto de discussões, de debates, mas ela nunca dará conta dos problemas reais que se apresentam. Desde que eu tomei posse como deputado, eu tive uma ação muito inovadora, que foi o seguinte. Eu tenho uma assessoria de plenário, que passa para mim todas as matérias que serão votadas, com antecedência de pelo menos um dia, então me é passado todos os temas que nós votaremos. Sempre que a minha assessoria vinha, ela trazia e sempre vem no cabeçalho ali, lendo, PL, número tal, autoria, exemplo, Partido dos Trabalhadores. Autoria, PSL, que na época, no início do mandato, era a base principal de apoio do presidente Bolsonaro. E aí eu manifestava favor, contrário e etc. E aí num determinado momento eu disse para ela o seguinte, olha, eu sou humano, como qualquer pessoa, e por mais que eu queira votar de acordo com os interesses do povo, pode ser que em algum momento eu me deixe levar por alguma paixão. Então, a partir de hoje, você vai tirar do cabeçalho os autores dos projetos, você não vai me contar. Você vai vir e vai me passar. Projeto tal que prevê isso, isso, isso e isso. Você é contra ou a favor? Sou contra? Sou a favor. Então, foi assim que eu levei o meu mandato até aqui. Coincidentemente, eu não fiz essa conta, mas coincidentemente, no final do ano passado, o meu partido emitiu uma lista onde constava lá quantos por cento das matérias eu tinha votado a favor do governo e quantas contra. Exato 50% das matérias contra o governo e 50% a favor do governo. Então, essa é a ideologia que eu acredito, nem de direita nem de esquerda. Em cada momento, a cada problema que é apresentado, a solução vai estar na cartilha da direita, ora na cartilha da esquerda. Isso é algo que pode soar para quem ouve num primeiro momento. Se é de direita ou esquerda? Nenhum dos dois. Está em cima do muro. Populista, está querendo ganhar votos de todos lá. Mas quando você coloca dessa maneira que eu estou colocando, partindo para a prática, eu acho que a maioria das pessoas que tem bom senso vão compreender que é aí que está a solução para os problemas do nosso país. Eu não posso, Guilherme, ficar preso do tipo assim, essa medida aqui é fantástica, ela é muito boa. Mas, espera aí, quem propôs? Bolsonaro, não é a sua oposição, eu tenho que votar contra. Ele é genocida, não sei o quê. Não, espera aí. Tá, eu entendi que ele é antivacina, que ele é negacionista, beleza. Mas, essa matéria é boa? É, essa matéria eu voto a favor. Eu não tenho compromisso com o antibolsonarismo. Eu não tenho compromisso com a esquerda. E o contrário. N vezes eu pegando, essa proposta é muito boa, e às vezes dialogando com algum colega. Isso aqui é uma experiência real que eu vou citar. Não vou citar o nome por uma questão de ética, mas conversando com um colega. Fulano, pessoa que eu tenho alguma proximidade dentro da Câmara. Tá, aqui essa matéria é muito boa. Não tô entendendo, você tem as mesmas propostas que eu, te vi defendendo o auxílio. Não, mas você não viu, não. O autor desse destaque aí é o PT, eu não posso votar a favor, não. É isso que tá, desculpa a expressão, ferrando com o nosso país. A política transformou em uma paixão como se fosse time de futebol. Eu sou da turma Bolsonaro, eu vou votar a favor do Bolsonaro. E não quero saber o que ele tá propondo. É o mito. E o contrário. Não voto em genocida, esse cara é um louco. Não, veio do Bolsonaro, eu tô contra. É isso que tá ferrando com o país. Quem sai prejudicado nisso? O povo. E aí quando você fala assim, a gente dizia aqui em off, antes de começar a entrevista, que a comunicação na rede social é muito limitada. E lá você tem que fazer uma comunicação rápida. E aí lá a pessoa te pergunta, se é direito ou esquerda? Nem direita, nem esquerda, eu sou povo. É mais um populista. Povo, eu quero saber direita. Não, a explicação é essa. Em cada momento eu vou buscar a solução, vai estar em um lado ou no outro. E eu acho que é essa maturidade política que os nossos representantes precisam pra tirar o país da situação que ele tá. Hoje em dia a gente vê um cenário polarizado entre Lula de esquerda e o presidente Jair Bolsonaro de direita. Pensando na hipótese mais provável que é que essa polarização chegue até o segundo turno ou tem uma definição no primeiro turno. Qual que é o caminho menos pior pro Brasil na sua avaliação? Lula ou Bolsonaro? André Janones e eu estarei no segundo turno. Tá ótimo, então. Admiro aí o otimismo e tem que começar por aí. E falando um pouco mais agora sobre as redes sociais. A gente conversou um pouco antes das eleições também, mas antes da entrevista. Eu queria que o senhor fizesse uma pequena avaliação sobre as redes sociais. Um acerto e um erro dos principais candidatos. Começando pela ordem das pesquisas. Pode ser? Lula, como é que o senhor avalia as redes sociais do Lula? O ex-presidente Lula, ele se comunica muito bem com os eleitores. Consegue ser ouvido pela base da pirâmide. Costumo dizer que só Lula e eu comunicamos com a base da pirâmide. Claro que ele é uma projeção maior. Trinta anos na política. Dois mandatos presidenciais. Não estou comparando a proporção do alcance, mas estou dizendo o público com o qual se comunica. mas não o vejo inserido nas redes sociais. Os números dele nas redes sociais são bons, muito bons, mas muito pequeno pelo tamanho que ele é fora da rede. Então o ex-presidente Lula teria condições, teoricamente, de ser do tamanho do presidente Bolsonaro nas redes. Ele tem a envergadura do presidente Bolsonaro. Então, acho que, talvez pela idade, sem nenhum tipo de preconceito, não é isso? Estou dizendo que é porque são gerações diferentes. O ex-presidente Lula provavelmente teve que se adaptar à rede social. Eu não tive que me adaptar. Eu nasço dentro da rede social. Eu não me lembro do mundo sem rede social, praticamente. Então, para mim, é um pouco mais fácil. Mas eu daria uma nota aí de 0 a 10, eu daria uma nota 6 para o ex-presidente Lula. Acho que tem crescido bastante. Mas eu acho que falta ter a comunicação da rede. Ele pega a comunicação tradicional e joga na rede social. Ao contrário do presidente Bolsonaro, já passando para o próximo. Então, vamos nele. Ao contrário do presidente Bolsonaro, que aí sim se comunica muito bem, fala direto com a rede. Mas aí eu acho que é exatamente o oposto do ex-presidente Lula. O ex-presidente se comunica muito bem fora, é um político da política tradicional, que se relaciona bem, que faz a política convencional, mas que não tem tanta familiaridade com a rede. O presidente Bolsonaro é exatamente o oposto. A comunicação via rede, ela não pode ser a única. Ela tem que ser complementar. É isso que eu acredito que falte para ele. Vamos passar para mais dois nomes aqui. Sérgio Moro e Ciro Gomes. Perfeito. Sérgio Moro, indiscutivelmente, o que tem maior dificuldade. E aí é até algo compreensível, se você pega a origem dele. Você não tem um político, você tem um juiz. E parece que ele não conseguiu ainda vestir o candidato. Quando eu vejo o ex-ministro Sérgio Moro falando, eu estou vendo um juiz. Eu sou advogado de formação, advoguei durante dez anos, e eu tenho a nítida sensação que eu estou de frente a um juiz. Aquela fala monossilábica, pausada, sem emoção. Como tem que ser um juiz realmente, por uma questão profissional, então eu vejo um juiz e acredito que vai ter muita dificuldade nas eleições, porque o principal é você saber comunicar da maneira correta. E a gente sabe, apesar de todos os atributos que ele tem, que ele tem essa dificuldade em comunicar a mensagem para o eleitor. Ciro Gomes, também considero muito aquém do tamanho dele, também um político com projeção nacional, creio eu, que talvez com perto do 100% de conhecimento, com a rede pequena, também pelo mesmo motivo que eu disse em relação ao ex-presidente Lula, não está maior do que está. A falta de naturalidade, a falta de espontaneidade, a falta de adaptar a sua fala, que também, assim como o ex-presidente Lula também, foi formado fora das redes sociais e provavelmente teve que fazer essa transição no momento da vida, vejo como muito artificial. Você pega os programas, por exemplo, que o Ciro tem colocado nas redes, parece que você voltou para 2002, para a campanha do Lula. A pessoa acha que é uma receita de bolo, que ela vai pegar lá a receita de 2002 e trazer para 2022 e vai funcionar igual. E não é bem assim. Você vê aqueles vídeos e parece que você está vendo o Duda produzindo peças para o programa eleitoral. Rede social, como eu disse, não é status, não é produção hollywoodiana. Rede social é verdade, é naturalidade. Eu sempre me pergunto assim, as pessoas chocam até hoje quando falam isso, quem que é a sua equipe de rede? Quais seus assessores cuidam da rede? Eu falo, não, minha rede sou eu, só eu tenho a senha, só eu mexo. Mas é eu, eu pego o celular e começo a falar. E eu já tive N propostas de pessoas bem intencionadas, querendo ajudar. Não, nós vamos profissionalizar, vamos... Não, rede social não é isso. Rede social não é foto com layout embaixo, com logomarcazinha, uma marquinha. Não, rede social é pegar o celular, bater a foto aqui e colocar lá. E eu acho que nesse aspecto, nesse aspecto, nenhum dos candidatos à presidência conseguem interagir dessa forma, dessa forma espontânea e natural, com exceção do presidente Bolsonaro, que consegue. Então, nenhum dos outros candidatos eu não vejo que tenha esse linguajar próprio da rede social. Só que aí, como eu disse, as pessoas querem alguém que sabe dialogar lá com a base da pirâmide, com os mais necessitados e que também sabe dialogar para ser um chefe de Estado. Dialogar lá na ONU, conversar com quem tiver que conversar. E eu vejo as pessoas muito presas, esses candidatos que a gente citou aqui, a só um estilo, a só o outro estilo. Eu não consigo ver o, vou dar um exemplo aqui, eu não consigo ver o Sérgio Moro fazendo uma dancinha para o TikTok, como eu não consigo ver o presidente Bolsonaro nos enchendo de orgulho e representando o Brasil na ONU. A gente precisa de um candidato à presidência da República que saiba falar a linguagem das massas quando precisar, mas que também sabe sentar de igual para igual com qualquer chefe de Estado para dialogar. E falando agora da política, o senhor está no seu primeiro mandato, chegou a ser candidato a presidente da Câmara, na época teve três votos. A sua defesa do auxílio emergencial de 600 acabou não sendo a que prevaleceu. O auxílio Brasil hoje, por exemplo, são 400 reais. Onde é que o senhor vê que pode ser melhorada a sua experiência política justamente para que o senhor, eventualmente, numa presidência, possa sentar lado a lado com esses grandes líderes que o senhor mencionou? O meu trabalho na rede social, ele sempre foi voltado para o povo. A minha candidatura à presidência da Câmara, ela não tinha nenhuma pretensão de ser vitoriosa. Até tive um resultado, por mais incrível que pareça, superior ao que eu imaginava. E a minha candidatura nunca dialogou com os deputados, ela era para fora da Câmara. O meu slogan de campanha foi a pauta é o povo. Enquanto os colegas deputados sentavam com os outros deputados para convencê-los a votar, eu ia para a rede social, fazia live com 20 milhões de visualizações, pedindo ao povo para pressionar o deputado deles. A minha lógica era a seguinte, existem 513 empregados aqui dentro da Câmara. E lá fora estão os patrões deles, quem dá a ordem, ou pelo menos quem deveria dar a ordem. Ao invés de eu pedir o empregado para votar na minha, eu peço para o patrão. Fala com o seu funcionário lá, que é o deputado, para ele votar no André Janones. Então a minha candidatura à presidência da Câmara, ela teve um caráter simbólico. E nesse sentido fui muito bem sucedido. O objetivo era esse, era mobilizar para fora, para que essa mobilização fora mostrasse que a classe política estava totalmente destoado do que eles queriam. E eu consegui. Tanto que eu tive só 3 votos. Com 20 milhões de visualizações, com 1 milhão de comentários das pessoas, marcando e pedindo ao deputado deles para votar em mim. O que a classe política fez? Virou as costas. Nem sei quem é esse Janones, não voto nele. Mas eu sou seu patrão, sou seu eleitor e estou pedindo. Problema seu. Foi isso que aconteceu. Como que eu espero ter esse diálogo necessário para a gente construir pontos? Porque ninguém governa um país sozinho e a gente está vendo o resultado catastrófico do presidente Bolsonaro. Justamente através da campanha, já na campanha presidencial, e em um possível futuro governo, mostrando que nós temos essa capacidade de diálogo, nós temos essa capacidade de ouvir. E eu acho que isso, Guilherme, acontece de uma forma natural. As pessoas que têm a primeira impressão do André Janones na rede social, que vai lá no Facebook e vê um vídeo lá meu, quebrando o pau e tal, ela pensa que é só aquilo. Aquilo é uma das minhas faces. Eu não vou, eu sou advogado. Se eu quisesse, estou cursando um doutorado, atuei 10 anos na advocacia. Se eu quisesse falar o juridiquês, como se diz, se eu quisesse falar difícil para ninguém, entendeu? Eu dou conta de falar difícil. Só que o meu discurso, ele tem que ir sempre de encontro com quem está ouvindo. Lá no Facebook, eu estou falando para o povo que me segue. Eles querem ouvir daquela maneira, eles precisam que eu fale daquela maneira. E são eles que pagam o meu salário, é para eles que eu trabalho. Agora, às vezes as pessoas se surpreendem em algumas reuniões que eu participo, em alguns debates. Nossa, eu achei que você ia chegar aqui quebrando o pau, batendo na mesa. Eu não sou louco. Eu não vou estar aqui em uma reunião com você e começar a gritar aqui do nada. Eu não sou um ator. Aquilo ali não é uma peça de teatro que eu estou ensinando na frente das câmeras. É uma indignação que naquele momento é absolutamente natural. Agora, eu vou mostrar, e aí através dos debates, através das entrevistas, através das buscas por composições, porque hoje não é a minha maior preocupação. Mas terá um momento na campanha que será uma das minhas preocupações, buscar composições, buscar trazer outros partidos. Então, eu acho que quando eu me coloco a ouvir, quando eu coloco as minhas propostas com o meu programa de governo pronto, mostrando que a gente tem soluções reais para a área de saúde, de educação, de segurança pública, mostrando que um auxílio emergencial não é pagar um auxílio permanente, não é loucura, não é medida populista. Eu entendo quem ouve, soa como populista. Ah, a primeira empresa é assim, ah, ficar dando dinheiro na mão de quem não quer trabalhar. Não é bem assim, não é que a pessoa não quer trabalhar. Claro que existem exceções, mas a grande maioria dessas pessoas é gente honesta, trabalhadora, mas que não tem condição. Não está mandando ir trabalhar, fala onde que é para essa pessoa conseguir um emprego. Então, assim, na hora que eu conseguir, com o diálogo, com o decorrer da campanha, mostrar que tudo que a gente está propondo tem um embasamento, são propostas palpáveis e possíveis de serem executadas, eu não tenho dúvida que, naturalmente, esse diálogo vai ser estabelecido. Já está sendo estabelecido. Você vê, Guilherme, que eu sou de um partido chamado centrão, né? Deu-se uma conotação pejorativa para essa expressão, mas não necessariamente o é. E eu sou de um partido que é do centro. Então, eu já consegui essa unidade partidária. Eu estou dizendo que um partido que tem um presidente que é da política convencional, tradicional, conseguiu uma unidade, conseguiu o apoio dele, da direção nacional, que me avaliza, e de 27 diretórios estaduais. E esses presidentes de diretórios estaduais, a estrutura Avante, é o partido que mais cresceu nas últimas eleições, mais de 800%. Nós não estamos falando aqui de cara que está na rede social, não. Nós não estamos falando de gente que está lá batendo 10 milhões de visualização nas redes sociais, não. É gente da política convencional, do diálogo, que tem amor pela democracia. Eu já consegui essa unidade interna. Eles já conseguiram perceber assim, opa, isso não é um louco da rede social que está fazendo vídeo para ganhar curtida. Não, esse cara tem propostas e ele pode ser uma solução para o nosso país. É levar essa construção interna que eu fiz para fora, para os outros partidos. E o Avante está negociando alguma espécie de federação hoje em dia, como o PT está negociando com o PSB e o PCdoB, e o PSDB com o Cidadania. Vocês estão com algum processo em curso nesse sentido? Existem algumas conversas com alguns partidos. Se eu não me engano, existe uma aproximação com o AGIR. Existe também uma possível abertura de diálogo. Tudo muito em fase inicial, mas existe uma possível abertura de diálogo com o PSC. Então, o partido tem se movimentado, sim, para a construção das federações. E está terminando agora a nossa entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta. Em 2018, o seu partido apoiou a candidatura de Ciro Gomes. Alguma chance de André Janones e Ciro Gomes andarem junto, caminharem junto nessas eleições? Olha, a proposta do Avante não é fazer o André Janones ficar mais conhecido, não é ganhar espaço na mídia. A nossa proposta principal, óbvio, é vencer as eleições, mas vai além disso. Independente do resultado das eleições, porque aí a decisão está na mão de quem está nos assistindo, e não diretamente na minha, mas a gente quer enriquecer o debate. E aí eu tenho uma questão pessoal minha que eu digo assim, eu quero colocar de vez uma pá de cal nesses discursos de que não temos opção. Você votou no ex-presidente Lula? Não, até como eu não tinha outra opção. Você votou no Bolsonaro? É, mas eu não podia deixar o PT voltar. Essa discussão eu vou acabar com ela no nosso Brasil. Posso ter um voto na urna, Guilherme? Um voto. Mas eu vou poder sustentar durante os próximos quatro anos, toda vez que alguém falar, não, tinha opção, eu vou falar mentira. Tinha opção, eu apresentei propostas concretas, viáveis, possíveis, estou pronto para debater, para discutir o Brasil. Você quis votar em outro candidato. Então, as pessoas, isso eu posso garantir, porque isso aí depende de mim, não depende de mais ninguém. Eu posso garantir, para quem está nos assistindo, que vocês terão uma opção. Pode ser que não votem em mim, que continuem votando nos candidatos que hoje polarizam aí nas pesquisas. Mas será por opção, e não por falta de opção, porque opção nós vamos dar para vocês. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado André Janones. Eu quem agradeço, um prazer imenso. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, tenho acompanhado, sou um grande admirador. Estou sempre à disposição de vocês para poder estar voltando aqui e bater papo com quem está em casa. E agradeço também a todos os webespectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 1º de fevereiro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações, e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.